Subi no pé de alface pra comer batata frita Se tu não gosta de mim, porque tu bate pro meu cachorro Hoje é dia de comer mula, comer égua Arrocha, pinto Arrocha, pauzão Cheita Sextou Sextou, hoje é dia de comer viado Você é doido demais, menor Pegar aqueles travequinhos, aqueles bundinhos gostosinhos dele Como é que é, Charles? Tendo peito e cu? Tendo peito e cu Tendo peito e cu é o que? Até de peru?